Atenção! O Ministério de Saúde informa. Uma epidemia da ébola vem ocorrendo em alguns países vizinhos, como Libéria, Serra Lioa e Guiné-Conacri. O risco da introdução do vírus ébola em Cabo Verde é moderado, mas o perigo é real. O ébola, ou febre hemorrágica, ébola é uma doença infecciosa grave, frequentemente fatal. O tempo entre a infecção e o aparecimento dos primeiros sintomas é de 2 a 21 dias. Caso tenha estado em alguns desses países nas últimas 3 semanas e sinta febre, cansaço, dores de cabeça, náusea, hemorragia, dirija-se imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. Colabore para um Cabo Verde livre da ébola.